Acertou! 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 Errou! 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 Jogo da garrafa valendo dinheiro Errou! 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 Jogo da garrafa valendo dinheiro Errou! Acertou! Errou! 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 Errou 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 Acertou Errou 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 Errou! 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 Acertou! Mais uma chance. Errou! 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 Acertou! Mais uma vez. Errou! 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 Tá pra cá. Acertou! Errou! 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 Agora tem duas cores. Acertou! Errou! Obrigado! E aí E aí E aí E aí